Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino, hoje no nosso tema família, abrindo segunda-feira com o tema família. Nós vamos bater um papo muito legal sobre uma pauta que eu acho que vai ser muito interessante para você acompanhar. Nós vamos conversar sobre filhos adultos que dependem financeiramente dos pais. Com a minha amiga Simone Chaves, querida pastora. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, Márcia, por estar aqui. É sempre uma honra e um privilégio estar com você nesse programa tão gostoso, tão família mesmo. Pois é. A gente trouxe um formato diferente para esse ano, começando com o tema família. E se você está acompanhando o espaço feminino, sabe que segunda-feira a gente trata do tema família com pautas relacionadas à questão de relacionamento mesmo familiar. No outro tema família da semana, a gente fala um pouco sobre o aspecto funcional da casa, que tem a ver com orçamento, tem a ver com questões que envolvem a funcionalidade mesmo do ambiente familiar. Na nossa terça-feira, a gente fala de vida e saúde emocional. Muito legal o programa. Na quarta-feira, no meio da semana, abrimos a palavra do nosso pai. Meditamos nessa palavra. O Refletindo acontece na quarta-feira. E sexta-feira, a gente tem o Conversa de Mulher Papinhos, muito interessante. Então, hoje no tema família, Simone, a gente vai pensar juntas com você de casa sobre esses filhos que dependem financeiramente dos pais. E aí, começa a, de repente, surgir uma situação disfuncional para essa casa, né, Simone? Exatamente. Estou trazendo um desequilíbrio, né? Então, é o que a gente vai exatamente pontuar, porque já há alguma coisa de errado nessa família, né? Porque essa dependência dos pais na fase adulta, né? O normal já seria até estar ajudando, né, contribuindo com a casa. A gente vai ser uma conversa bem proveitosa. Sim, vai ser bem legal. E o mais interessante é que, às vezes, a gente pensa que as coisas acontecem do nada. De repente, um dia amanheceu e você olhou, o filho estava adulto e disse, uau, você depende financeiramente de mim? Não, não começou naquele dia, essa história já vem. É antiga, é antiga. Não é? E a gente, às vezes, pensa que as coisas acontecem por acaso. Não é bem assim, né? Foram atos que foram ali endossando, aquela dependência financeira, aquela coisa do... Ah, tadinho. Teve alguma ausência, né? Ou está tendo ausência de algo nessa família e a gente, hoje, vai tentar conversar para quem está em casa descobrir, né? De repente, se se encaixa ou não, né? E aí, a gente refletir e melhorar, né, Márcia? Porque acho que o intuito desse programa e dessa emissora é isso, é fazer com que a gente melhore a cada dia. E a ideia é essa mesmo, é inspirar você a olhar para esse assunto sobre essa dependência dos filhos adultos, dessa dependência financeira dos filhos adultos e pensar isso e ver o que é possível fazer para essa situação se modificar. No nosso assunto de hoje, a gente também vai curtir na cozinha a Luciana Feitosa, confeiteira. Vai fazer uma receita bem especial para a gente. Simone não tinha... É, nem tinha ouvido falar ainda sobre isso. Eu estou muito curiosa. Buttercream, é isso? É muito chique. Buttercream de frutas vermelhas. Muito legal. E mais complicado, Luciana? Não, fácil. Uma receita fácil. Qualquer pessoa com aptidãozinha consegue fazer. Legal. Tá vendo? Então a gente vai curtir hoje. É, vamos. Hoje vai ser bom. Ó, você que está querendo participar desse programa, ligando para a gente, já deixando o seu pedido de oração, eu quero lembrar que quarta-feira nós oramos por você e com você. Então, só ligar a 2112-6300 e o pessoal da Central de Mantenedores atende a sua ligação. Se for em qualquer horário, cai no portal de voz e fica ali arquivado, gravado. É só você ligar, ok? E também a gente tem a Dani lá na Twitter. Dani? Oi, Márcia. Então, no telefone agora você pode atender essa amiga com qualquer pergunta? Eu estou aqui, 2112-6222. Pode ligar para participar sobre o nosso assunto de hoje. Pode ligar para dar uma opinião. Estou aqui, ó. Você está tocando o telefone. Está vendo? Legal demais. Então, é só estar aí entrando em contato com a gente. Nessa semana, na quarta-feira, eu quero já convidar você a abrir o teu coração, a se disponibilizar a ouvir uma palavra do Pai. E hoje, e nessa quarta-feira, eu já quero iniciar logo hoje pensando e orando com você sobre os versículos que vão nos acompanhar e na quarta-feira a gente vai estar pensando, refletindo, refletindo neles. Nós vamos meditar sobre quando a dificuldade, o momento, a hora difícil acontece. O que é que você decide nesse momento? Decidir crer, confiar em Jesus, ser fortalecida? Ou você vai decidir por se desesperançar? Ou você vai decidir entrar numa rota de angústia? Essa semana nós vamos pensar nesse dia difícil. Nós vamos pensar nesse momento mal que acontece. E vamos fortalecer o nosso coração. Se você, por exemplo, não está vivendo nenhuma hora de dificuldade, mas se você começar a se alimentar, a se fortalecer, quando a Bíblia até fala disso no Salmo 84, quando o vale de Baca, o vale da dificuldade, ele acontece, você passa por ele tranquilamente. Você passa por ele de cabeça erguida, fortalecida, aprende muito. E nós vamos, nessa semana, estar orando por esse momento, esse momento, e estar meditando nesse momento, nesse momento que Jesus já deixou claro o que lhe aconteceria. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu privei o mundo de destruir vocês. Agora, não é uma reflexão que seja do tipo assim, já vai querer dizer que vai acontecer uma dificuldade quando está tudo bem? Já vai querer aí lançar uma palavra contrária à minha felicidade? Não, não é nada disso. A gente vai aqui pensar nesse momento complicado e como é possível passar por essa hora de uma maneira absolutamente vitoriosa. No texto de Isaías, o capítulo 40, versículo 29, será o nosso primeiro movimento de oração nesse sentido. Está aí no vídeo. Te agradecemos, Pai, porque Tu é aquele que fortalece quem está cansado. Senhor, a hora da dificuldade é uma hora em que o Senhor traz a providência do fortalecimento para quem está exausto pela dificuldade. O Senhor também providencia grande vigor para quem agora, Senhor, passando por uma hora difícil, está, Senhor, precisando do vigor. Está precisando, Senhor, dessa inspiração, dessa nova recarga de forças. E eu creio que o Teu Espírito está vivo em nós. E nós estaremos agora, Senhor, dando total espaço para que o Senhor trabalhe, renovando as forças de quem está cansado, dando vigor, dando ânimo, esperança, tranquilidade. E nós Te agradecemos, Pai, porque só em Ti há tudo o que precisamos. Tanto para uma hora difícil, quanto para uma hora que está tudo bem. Mas, Pai, se essa hora difícil já chegou na casa da minha amiga, já está sendo uma realidade para ela nesse momento, que ela agora, Senhor, esteja recebendo de Ti, ativando a vida que já existe Tua nela. E que ela agora possa receber essa fortaleza, Senhor, que vem de Ti, esse vigor que vem de Ti. Todo abatimento, toda desesperança, todo cansaço agora, está sendo eliminado da Tua vida. E agora, nesse momento, em nome de Jesus, você está recebendo do Senhor suprimento de força, de ânimo, de esperança, porque o Senhor é contigo. Nós Te agradecemos, Jesus, porque sempre nos ouve e de Ti estamos vivendo e recolhendo todo o suprimento que precisamos nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu creio que esse momento na Tua vida vai ser o momento em que o Senhor vai estar suprindo, vai estar fazendo aquilo que você não pode fazer, vai estar te cercando de um cuidado, vai estar te cercando com o acolhimento que vem dEle. E sabe, por mais que essa hora seja difícil, a diferença está em passar com Jesus, em estar em Jesus nesse momento. Porque sem Jesus, essa hora seria uma hora obscura, seria uma hora confusa, seria uma hora estressante. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades, com Jesus, você vai conseguir ver, você vai conseguir entender, você vai conseguir ouvir, porque Ele vai te capacitar para essa hora. Você crê nisso? Nós cremos, né? Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Amém. Amém. Oi, querido. Amém. Quanto tempo te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé, tenho a certeza da vitória, fonte de virtude que faça o menor que acontecer. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me mostrarei pra te alcançar, meu milagre vai chegar. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me mostrarei pra te alcançar, meu milagre vai chegar. Me mostrarei pra te alcançar, meu milagre vai chegar. Quanto tempo te esperei, Senhor. Já bati em tantas portas em vão. Sei que só o teu poder pode acabar com minha dor de uma vez. Mesmo que eu tenha que enfrentar a multidão, eu irei. Eu vou seguir a minha fé, tenho a certeza da vitória, fonte de virtude que faça o milagre acontecer. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me mostrarei pra te alcançar, meu milagre vai chegar. Quem vai calar o meu coração? Eu vou romper a multidão. Me mostrarei pra te alcançar, meu milagre vai chegar. Eu sei que vai, Jesus está passando aqui. Ele está passando aqui. É hora do milagre. Hoje eu sei que tudo de Deus só me dará. Hoje eu sei que a cura vai te encontrar Receba a cura, receba a cura de um Senhor Eu sei que a cruz de Deus sairá Queima-tá-la Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te dar Me trouxerei pra te alcançar O meu milagre vai chegar Meu coração, eu vou romper a multidão Me trouxerei pra te alcançar O meu milagre vai chegar O meu milagre vai chegar Meu milagre vai chegar Josiane, querida, com o CD Herança, o louvor, meu milagre, grande bênção. Com a gente, Ivânia Guatimozina, essa querida. Obrigada por estar aqui. Prazer, é um prazer. Eu já estava até sentindo falta. É o primeiro programa do ano com a gente? Do ano, primeiro programa do ano, de 2016, é. Vocês duas são fantásticas. Você que está acompanhando o espaço agora, ligou agora, Vânia Guatimozina e Simone Chaves. Nós vamos conversar sobre filhos adultos que dependem financeiramente dos pais. Você já pode, inclusive, ligar participando do programa 21 12 62 22. É o telefone que a Daniela Azevedo está lá, preparadíssima para receber a sua ligação. Vai ser muito legal ter o seu contato. Agora, a gente tem um quadro bem interessante, que é o Corta na Tela, com sugestões de filme para você. Frank é um viúvo que tem oito filhos. Quando ele reencontra Ellen, sua namorada da adolescência, os 30 anos em que não se viram somem imediatamente. Ellen também é viúva e tem dez filhos. Sem contar a ninguém, eles decidem se casar, mas as famílias não conseguem se entender, principalmente pela diferença da criação que cada grupo recebeu. Enquanto que uns são disciplinados, para os outros não existem regras. Com isso, os filhos de Ellen não gostam de ter que dividir a mesma casa com um bando de arrumadinhos, enquanto os filhos de Frank não gostam de ter os bagunceiros ao seu lado. Tentando resolver os problemas, Frank e Ellen criam um plano que fará com que todos tenham que trabalhar juntos. Curta na tela os seus, os meus e os nossos. Esse é para curtir mesmo, muito divertido, né? Então, meninas, vamos conversar sobre os filhos adultos que dependem financeiramente dos pais. Vânia, esse assunto já aponta para uma casa que está disfuncional. Se esses filhos adultos, eles estão nessa dependência financeira, o que a gente quer aqui não é colocar o dedo em riste, claro que não. A gente sempre entende que você fez o melhor que pôde até então. Mas é que hoje o quadro, o cenário dessa família pode estar sobrecarregando esses pais. E eles podem estar aguentando o máximo que podem, mas entra e chega uma hora que não dá. Agora, como é que você pensa essa história desses filhos assim, dependendo dos pais e assim naquele esquema de conforto, né? E já apontando para não vamos mudar, vamos continuar como estamos. É, é assim, esse já é o lado, o limite que chegou, não é? Porque, na verdade, o que nós precisamos preparar são essas crianças a partir da sua infância, né? Para que eles construam a sua autonomia nesse momento da sua infância e essa autonomia vai se estender até a sua fase adulta. E aí, lá nessa fase adulta, a gente não vai ter esses problemas tão acentuados na nossa casa. Então, vamos falar disso, vamos falar assim, vamos começar falando sobre esse momento dessa dependência já existente. Depois, a gente pensa com esses pais, o que é que a gente pode já começar a fazer desde criança? Para prever desde criança. É, mas então vamos lá. Já está configurado o cenário. Esse quadro, né? Esse quadro está assim. E agora, como sair disso? Como é que a gente vê mudanças para essa dependência? E o que é que a gente, de repente, endossou, promoveu para essa situação? Na verdade, a gente ainda está promovendo, né? Ou a gente tem uma dependência que, vejo assim, que a Simone pode falar com até mais propriedade sobre isso, uma dependência emocional muito grande dos pais em relação aos filhos ou a recíproca é verdadeira dos filhos em relação aos pais, né? Porque não construíram a sua independência. E a gente vê que tem muitos homens e mulheres que casam e não se habituam, não se situam nessa situação e elas retornam para suas casas, né? Tem situações em que os filhos sentem também solidão, eles não estão se sentindo fortalecidos para estarem longe daquela situação familiar, porque tem toda uma contextualização familiar também que leva a essa situação, né, Simone? Agora, nessa situação, como é que fica isso? No ponto de vista, no seu ponto de vista, Simone, você acha que a tendência é mais da mulher do que do homem? Ou do homem mais do que a mulher? Ou isso não se configura a partir daí, sendo homem ou sendo mulher? Ou é a sua criação? Eu acredito que não. Eu acho que o que acontece, Marcia, muitas vezes, é sempre uma ausência das duas partes, né? Às vezes aquela mãe ou aquele pai, eles foram criados de uma maneira muito difícil, deram muito duro na vida. E aí, quando tem os filhos, eles falam assim, Ah, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Tem sempre a incerteza. E aí, super protege. Então, assim, não, por que que ele, por que que eu não posso lavar o prato dele? A hora, por que que eu não posso arrumar o pratinho dele? Tá, ele tá vendo televisão, não me custa nada, né? E aí, dá tudo na mão. E, oh, por que que eu não vou arrumar o quarto dele? Ele chegou, jogou o tênis, né, na sala, mochila no outro, no corredor. Ah, coitado do meu filho, por que não, né? Vou cuidar dele, então... Então, parece-me que eu entendi, então, me parece que a coisa passa pelo entendimento do que é ser a casa dos pais. Exatamente, e eu acho que também... Uma casa onde... E as regras que não foram estabelecidas, não é? Exato. Os limites que não foram construídos, e eu acredito que nessa fase adulta ainda há espaço para que haja uma reunião e que algumas regras sejam pontuadas e pré-estabelecidas. Mas eu acho que o que acontece é o pai ou a mãe querer privar os filhos de sofrimento. E, na verdade, o sofrimento, né, de ter regras, de não, você vai ter que cuidar das suas coisas, é necessário para o crescimento, para um bom crescimento, né? Então, é por isso que eu, para mim, é ausência, e aí acaba esse filho tendo ausência de responsabilidades, ausência com as suas coisas, porque sempre vai ter alguém, um pai ou uma mãe ou uma avó, né? Porque muitas vezes a avó também faz esse papel, né? Então, assim, vai sempre ter alguém para consertar as coisas dele, para colocar as coisas em ordem. E o dia que não tiver? E aí, na ausência de um pai, na ausência de uma mãe, na ausência de uma avó, e aí? Aí essa pessoa não sabe enfrentar a vida. Agora, a gente vê também que passa muito pela questão financeira, a construção de uma educação financeira, que a gente ainda não tem isso estabelecido na educação infantil das nossas crianças, voltando, né? A gente acaba voltando para lá. Vamos voltar, vamos só focar nessa... Vamos ficar nessa situação... Já já a gente entra nesse aspecto da origem do problema dessa dependência financeira dos filhos, mas temos uma ligação. Alô? Alô? Falamos com quem? Com a Maria. Oi, Maria. Você fala aqui de Curecica, não é isso? Isso. Então, qual é a sua pergunta? Eu gostaria de saber, assim, como que eu devo me proceder com relação a um filho adulto que não mora mais comigo, já morou, mas já não deu certo, ele tem uma... se envolveu com uma moça, teve filhos há algum tempo, já faz bastante tempo. sendo que ele não... ele não, assim, não consegue se firmar em trabalho, é meio que muito infantil. E acho, já chegou a falar algumas vezes, que eu tenho obrigação de dar tudo o que ele precisa, né? Sendo que eu discordo disso, né? Adulto, não pode, não é assim. E já que ele construiu família, ele que tem que cuidar da vida dele. Ele pode até dar hoje o dia, mas não é da forma que ele quer. Então, já tentou me prejudicar financeiramente, de várias portas. E a gente não se dá muito bem, porque ele não gosta das minhas atitudes, porque eu procuro conversar e falar que ele tem que agir como um homem responsável, não como um adolescente, porque, na verdade, ele tem comportamento de adolescente. O que é que eu faço? Maria, você, assim, você realmente tem se posicionado e você tem colocado para ele as verdades. E mesmo que ele não goste da verdade, é preciso manter essa verdade como você tem mantido. Eu acho que o que você realmente precisa aí é continuar perseverando na tua postura, que está absolutamente coerente. Correta. Você está de parabéns. Agora, é preciso manter. Com certeza. Uma coisa que você precisa estar vendo, pensando, Maria, é assim, a coerência do que você diz com o que você faz. A coerência deve ser muito grande. Eu estou dizendo que você precisa assumir suas responsabilidades, mas se, na hora de agir, você não é tão coerente com o que você está dizendo, procure sempre afinar. Então, assim, se você faz isso, continue. Se você está realmente, às vezes, vacilando, uma hora, você fala uma coisa, mas na hora de agir faz diferente, procura afinar, não é? É verdade. A postura do que você está agindo com o que você está falando. É por aí que você considera isso faz sentido para você? Olha, eu, assim, agora estou começando até essa postura, porque antes não. Antes eu não tinha. Certo. Agora, Maria, olha só que coisa boa. Você está vendo como você está abrindo os seus olhos e está com o coração cheio de disposição para a coisa funcionar. E, na realidade, ele vai ficar realmente contrariado, porque o crescimento, Maria, dá uma certa... Traz uma certa... Estabilidade. Não é? É isso que eu queria falar para a Maria. Dizer não também é amar. Sim. Claro. Então, assim, você não vai estar amando menos o seu filho porque está dizendo o não. O não vai fazer ele crescer, né? Então, quem ama também diz não. É, e pode dizer o não com amor, não com revolta, né? Eu não vou para você, você precisa crescer, você precisa assumir as suas dívidas, as suas contas, faça aquilo que você pode pagar. Então, certíssimo, Maria, parabéns, porque é muito difícil esse posicionamento. É, e, assim, a gente aqui, a Maria, inclusive, ela está ajudando o filho. Ajudando. E isso verdadeiramente é apoio. Isso verdadeiramente é postura de mãe, realmente. É construção, né? De um ser, né? Exatamente. Porque, muitas vezes, a gente acha que é só o sim que ele precisa, né? Sim, vou pagar as suas contas, sim, vou lhe dar esse dinheiro, sim, mas essa facilidade, ela não está sendo... Educativa. É, e foi que gerou essa independência, na verdade, né? A facilidade gerou a independência que ele não conseguiu sozinho construir essa autonomia. Agora, vamos falar uma coisa, gente? A Maria apontou um negócio bárbaro, ela falou uma coisa muito legal, ela falou que ele fica contrariado. A gente tem que, nós, pais, precisamos entender que essa contrariedade, ela é natural, ela vai acontecer. É porque você está forçando a pessoa a sair da zona de conforto. Com certeza. Então, assim, é muito bom, né? Por exemplo, ensinar o filho a viver, a gente vai falar depois, mas dentro do que tem, então, assim, dentro dos recursos que ele tem no momento. Do seu padrão. Dentro do padrão. Então, se você... E aí, é preciso, Márcia, a gente sempre fala isso aqui, sempre que eu vejo, a gente sempre troca na mesma tecla. Diálogo. É uma coisa que não pode faltar dentro da casa. É fundamental na família, reunião, diálogo. A família precisa saber em que patamar está a nossa vida financeira, né? Até que ponto eu tenho construído uma família, né? Então, assim, olha, nós estamos, não podemos gastar, né? Nós não vamos, nós vamos todos, acabou a pizza, esse mês a gente vai fazer em casa, vamos fazer, né? Vai ter a nossa festa, mas nós vamos fazer tudo. Não dá para, porque esse mês é ter muito claro dentro de casa, para pai, para mãe, para os filhos, a real situação. Porque daí, todos vão cooperar, né? Por aquilo. Então, se o pai só segura e disse, não, quero poupar minha família, não vou contar nada. E aí, vão fazendo as contas, achando que está tudo bem. A Maria falou outra coisa muito interessante, que se liga ao que você está falando, Simone. Que é a coisa, que ela disse o seguinte, você, ele diz para ela, você tem obrigação. É que ele não está sabendo usar a palavra correta. Na realidade, não é só a Maria que tem obrigação, no sentido de compromisso. Ele também tem que ter compromisso. A Maria tem que ter compromisso, ele também tem que ter compromisso. Um compromisso de não se endividar, não viver uma vida que ele não pode manter. Com certeza. E ela falou uma coisa interessante também, é que agora ela está conseguindo fazer isso, né? Então, assim, e aí a gente percebe o que a gente está falando, são os hábitos, né? Então, assim, vem de uma vida já que, né? Não, mamãe, sempre alguém consertando o que fez de errado. Mas ela, de repente, também amadureceu agora, né? Agora amadureceu e é excelente, nunca é tarde, dá certíssimo, né? Então, vamos começar a fazer... Ela entendeu também agora que ela precisava mudar alguns hábitos para que atingisse e que ele cresça. Agora, Vânia, você falou de construção. Vamos lá para aquele aspecto, para aquele outro lado da origem que a gente... Abordou já. Pensou alguma coisinha, mas vamos lá. Construção. Que aspectos você acha interessante que esses pais comecem a construir na vida dos seus filhos para que eles sejam adultos, independentes financeiramente? Olha, são tantas situações. Pensa em algumas coisas. Uma das situações muito importantes que eu acho que a gente pode pontuar aqui, porque é pouco pontuado, é a questão da situação financeira, né? Que a criança precisa, desde cedo, aprender a lidar com essa questão do dinheiro, né? E os pais precisam mostrar para eles, como tu estás colocando de uma forma mais madura, né? Para aqueles que já estão no outro estágio. Mas desde pequenos, nós, pais, precisamos pontuar aos nossos filhos uma relação financeira. Aquilo que tu falaste, eles têm que ter obrigações dentro de casa, responsabilidades, desde pequenos. Nós precisamos pontuar que eles são responsáveis pelo material dele, da escola, eu que trabalho com crianças, né? A organização do seu material, a gente observar. A manutenção do seu material, que aquilo é dinheiro. Isso é muito importante para a gente começar. A gente está falando isso agora, que está começando o ano, a criança tem tudo novo. Um exemplo prático, em nível de financeiro, Márcia, é a questão da merenda, né? As escolas, muitas escolas vendem, a gente dá, então assim, olha só, filho, este dinheiro é para a semana. É, estabelecer limites financeiros. Então, assim, ele aprender a usar aquele recurso que ele tem durante a semana. Então, se ele gastar tudo na segunda, o restante da semana, ele vai ficar sem lanchar, vai ter que levar de casa, enfim. Sim, mas assim, a mãe não abre mão de dar mais dinheiro, não, mãe, olha, eu falei para você que era para a semana. E pode fazer até, então você vai, agora você vai levar, e às vezes para um adolescente levar de casa é pagar, me caço, né? Não, faz um montante para ele e divide diariamente. Olha, é esse que tu vai ter durante a semana, é esse todo. Isso, você... Mas diariamente tu vai ter que levar aí, dividir para cada dia. Esse seria o primeiro passo. O primeiro passo. Depois, entregar o dinheiro para a criança, depois que ela já aprendeu a usar... A dividir, que tem que dividir por dia. Aquelas parcelas. É porque assim, a gente às vezes coloca na mão da criança um valor e acha que ela vai aprender. E não ensina, né? E não direciona, né? E acha que vai saber. E ela não vai saber. Não vai, ela vai gastar tudo num dia só. E aí, por exemplo, a criança não soube administrar. Ah, não vou te dar mais o dinheiro. Não, não, não é por aí. Aí é que eu acho que tem que ser mantido o trato, mantida a sua palavra, mas fazendo com que ela perceba o que não foi adequado naquela administração daquele dinheiro. Por exemplo, se tiver que ser menor a quantia, é por conta do que você não soube administrar. Isso é o importante. Deixar que a criança vivencie a consequência da má administração. E sabe o que é importante? Porque se ele não viver a consequência disso, ele não cresce. Ele não vai aprender. Ele não vai aprender. Ele não cresce, ele não aprende. E o mais importante que eu estou querendo falar aqui, assim, é que isso nós vamos estar construindo a autonomia dessa criança. E é o mais importante. Aquilo que a gente já falou no começo. Essa autonomia de agora, que ele vai construir, que vai se solidificar. Porque o que é autonomia? Eu preciso confiar na capacidade do meu filho. Sim. Eu sempre falo isso aqui. Se eu, como mãe, como pai, não confio nas condições do meu filho para o seu crescimento, né, quem mais vai confiar? Isso é princípio, né? É princípio. É princípio. Se você não sabe administrar o pouco, você não vai saber administrar o muito quando tiver. É princípio. Aí você pode estar dizendo assim, mas sabe o que acontece, gente? Como é que eu vou dar uma amezada para o meu filho, ou qualquer coisa para que meu filho administre, se eu mesmo não sei administrar? Aí eu gostaria de te inspirar uma coisa. Que tal você aprender? Claro. Que tal você começar a ensinar o seu filho e no momento em que está ensinando, você mesmo vai começar a reavaliar a sua própria vida. Com certeza. Vai começar a reavaliar, por exemplo, o consumo de alguma coisa em casa que está inadequado, de luz, da água, tudo isso são ferramentas que a gente vai treinando atualmente para poder chegar a coisas mais relevantes, né, do menor ao maior, mas a gente mesmo aprende. E atualmente a gente está lidando com o problema da luz, né, da eletricidade altíssimo. Então a questão do ar condicionado, o ar condicionado, olha, vamos administrar isso. Como é que vai ser numa casa que tem muitas pessoas como na minha casa? Apesar que meus filhos, graças a Deus, já são autônomos, já construíram a sua autonomia, já estão fora, né? Então, mas mesmo assim, quando estão em casa, a gente precisa administrar aquilo. Não é qualquer hora do dia que o ar condicionado vai poder ser ligado. E aí a gente volta no diálogo. No diálogo, exatamente. Agora, se você encontrar no caminho desse ensinamento contrariedades das pessoas, do filho, ou seja, de quem for, sempre entendendo que essa contrariedade, ela é um recurso natural. Com certeza. Porque muitas vezes vão acontecer as frustrações e isso é natural. A gente tem que saber encarar a contrariedade do outro. A gente precisa estar mais fortalecido para entender a contrariedade do outro. Porque a gente, o tempo todo, a gente entra numa dinâmica de só querer a tua resposta positiva. E respeitar o tempo do outro, né? Porque aí, esse de se bater, essa cruridade, né? Bater perna e tal, não sei o que. É o tempo dele, então, assim, esperar, não se irritar, não se deixar ficar irritado, aborrecido. Faz parte do processo, né? Está crescendo, está crescendo. E esperar, respeitar o tempo. Porque se você está contrariada, Simone, você está aprendendo comigo. Aí você vai e fica contrariada comigo. Se eu me embolo... Se você ceder... Pois é. Se eu cedo, me embolando com a tua contrariedade, me embolando no sentido de... Se irritar, né? Me irritar com você, me indispor com você também. O que vai acontecer? Você vai acabar crescendo ainda mais essa contrariedade. E eu vou acabar cedendo e retrocedendo a posições... Deixando para lá, exatamente. Tão legais e importantes nessa questão financeira. Bom, aqui existem muitas coisas a serem pensadas. Agora, a gente não pode... Com um programa só, a gente fala muitas coisas. A gente divide vários programas, assuntos como esse. Agora, mergulhe nisso. Se é esse o problema na sua casa, procura saber mais sobre isso. Procura investir conhecimento, entendimento, disposição para essa situação. E se você tem filhos pequenos, comece a ensiná-los, desde pequenos, a poupar. Com certeza. Olha, a gente tem um vidro aqui, todo mundo colocando um real. Na semana, todo mundo tem que colocar uma moeda de um real aqui. Vamos poupar. Para uma finalidade até de um lazer no final de semana. Exato, no final do ano, né? Um projeto no final do ano. Enfim, as ideias são muitas. O que a gente quer aqui é inspirar você e ir dizendo para você que você consegue sim. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltamos. De volta com o nosso programa Espaço Feminino no Tema Família. Hoje, muito legal ter a presença aqui da Luciana Feitosa, confeiteira. E hoje nós vamos fazer o buttercream, não é isso? Então, é com você, Luciana. Aqui está o ponto batido da manteiga. Só que aqui, você não... Queria só explicar para a minha amiga de casa. Aqui nós temos manteiga. Manteiga sem sal, somente. Ok. A gente já bate até ela ficar esse creminho branco e a gente adiciona o açúcar de confeiteira aos poucos. Tá bom. Tá bom? Tchau. 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 E agora a gente adiciona o leite. Duas colheres de sopa de leite. E a gente bate mais um pouquinho para misturar. É uma receita bem fácil. Para a gente manter a estabilidade desse creme, a gente coloca pó para merengue. A gente pode usar já ele assim, mas a gente quer dar um gostinho. Então a gente usa a pasta saborizante. Essa pasta tem vários sabores. Eu trouxe essa de morango, que são frutas vermelhas. E a gente coloca apenas um pouquinho mesmo. Você vai dosando exatamente a cor que você quer. Se quiser mais vermelhinho, mais pasta, mais clarinho, adiciona só um pouquinho. E a gente usa em que esse creme? Esse creme a gente usa para recheio de bolo. Você pode adicionar frutas picadas. Vou tirar aqui para ela ver como é que ficou. Olha só a consistência. Então você de casa está dando uma olhadinha como é que é. Então para bolo, não é? Isso. Você pode colocar para recheio de bolo e para cobertura também. Bolas cupcakes. Para mostrar aqui, olha, como é que está o processo da consistência. Deixa eu tirar para adicionar a pasta. Fica bem interessante, né? Fica. A receita original não vai o pó de merengue. Mas essa receita original é muito usada nos Estados Unidos. E aqui com o nosso calor ele não resiste. Então ele derrete. Mas com o pó de merengue você pode deixar fora da geladeira. Que ele fica... Está vendo a consistência? Na cartela você acompanha os ingredientes que você vai precisar. Então, Luciana, você pode dizer para ela. Está lá no vídeo. Sim. São 200 gramas de manteiga sem sal. 400 gramas de açúcar de confeiteiro. Uma colher de chá de pó para merengue. Duas colheres de sopa de leite. E pasta saborizante a gosto. E aí é só se divertir. Posso se divertir com frutas picadas, pistache. Fica muito bom. Castanha. Legal. Muito bom. Só usar a criatividade. Pois é. Luciana, seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Muito obrigada. Eu agradeço. Adorei participar. Se você quiser voltar outras vezes, é só estar com a gente. Muito obrigada pelo convite. Bom mesmo. Os contatos da Luciana estavam no vídeo e estão aí no vídeo para você conferir, para entrar em contato com ela no Facebook, não é isso, Lu? Isso. Pois é. Então, você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente o nosso espaço Felicidades. No vídeo, o seu versículo. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Já pensando na nossa reflexão de quarta-feira, em Isaías 40, o versículo 29. Felicidades. Olha, nesse ritmo a gente vai para o intervalo, mas volta já já. De volta com o nosso espaço no nosso tema família. Hoje estamos papeando, conversando sobre o assunto, os filhos adultos que dependem financeiramente dos pais. Os contatos das nossas convidadas, você está acompanhando aí durante a entrevista. Agora, Simone Chaves disse que vai vir da nossa cozinha. Provar que eu não sou tão ruim assim de cozinha. A Dona já veio, hein? Eu já vi. Que tudo é possível. Mas eu cozinho. Agora, gente, para a gente terminar aqui pensando algumas coisas sobre esses filhos que hoje são adultos, mas antes de se tornarem adultos, o que é que a gente precisa ir, está fortalecendo na vida deles para que eles se tornem adultos, independente financeiramente. Você falou uma coisa muito linda, Vânia. Você disse assim, que os pais precisam acreditar que os filhos têm capacidade para aprender. Com certeza. Agora, assim, quando eu acredito no meu filho, porque eu acredito na educação que eu estou dando a ele. Exatamente. Então, assim, eu preciso estar fortalecido nas minhas convicções em relação ao que é educar. E o que é ter uma família, a responsabilidade de ter uma família para educar. Aí a gente consegue passar esses princípios. É óbvio que os conflitos, as questões para serem melhor elaboradas, isso sempre vai acontecer. Sabe o que eu vejo? Eu fico pensando assim, que às vezes a gente pensa que tem que botar o filho sentado assim na mesa e vamos lá, pega o caderno, anota e tudo. Não, olha só. Você pode, numa brincadeira, estar ensinando. E aquela brincadeira, por ser tão descontraída, tão informal, ela vai trazer uma profundidade nos conceitos que ela vai transmitir ao filho, por conta da brincadeira ser tão espontânea, o lúdico ser tão fantástico, isso vai ficar na memória. Se a gente quer ensinar o filho a esperar, a brincadeira é útil. Se a gente quer ensinar o filho a dividir, a brincadeira ensina. É sempre através da brincadeira. Se a gente quer ensinar o filho até finanças, a gente tem um jogo que é antigo. Nossa, o Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. É muito bom. É, mas é fantástico. Agora, antigo não, né? Que estão falando o quê? Que eu sou antiga? É. Mas é assim, é releitura, é releitura. Mas olha só, Márcia, nem é da... Como é que é? O Super Bruno está falando o quê? Ainda vende, vende. Super Bruno, e não é nem da minha época. De velha, Jesus. Márcia, não é nem da minha época. Olha o quanto eu sou. Olha, gente. Jurássica. Gente, esses jogos inspiram, ensinam, ajudam muito. E contribuem para a interação familiar, não é? E a gente tem que ter em mente também uma coisa, que nós estamos criando nossos filhos, não são nossos. Eles vão sair. Com certeza. Então, sai isso. E eles vão enfrentar o mundo. O que a gente está preparando eles, né? De que forma a gente está preparando para que eles enfrentem esse mundo? Não vamos ficar para sempre. Com eles, não. A gente está formando para o mundo. E eles vão crescer e vão ter suas próprias famílias. E essas famílias, elas bem estruturadas, vão crescer e vão ser outras famílias bem estruturadas. E vão gerar outras famílias. E eu acho que, assim, a gente vive a questão do espelho, né? Uns se espelhando nos outros, né? Naquelas coisas boas que a gente aprendeu, que a gente está levando, né? E uma coisa importante, assim, nós temos dois cordões, né? O umbilical, que é cortado na hora do parto, e o financeiro, que é cortado justamente no início da fase adulta. Então, isso é uma coisa super importante, né? A gente precisa saber disso. Preparar esse momento do corte. Preparar esse momento do corte. Porque a gente fala no financeiro, mas o que esse financeiro significa? Eu estar morando sozinha, eu saber me organizar, eu controlar aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso. Quem eu posso trazer para o meu lado? Como é que eu vou ter, vai ser essa minha convivência? Quais as responsabilidades que eu vou ter sobre isso? Ou o nosso assunto é rico, mas a gente vai ficar por aqui, vamos continuar pensando ele em outros programas do Tema Família. É porque ele se estende a todo o tema. Exatamente. Simone, muito obrigada. De nada, foi um prazer. Vânia, muito obrigada. Ah, sempre muito gostoso. É muito rápido esse programa, gente. É, eu acho também. Ó, tem uma sugestão de leitura para vocês. Afinal de contas, por que estamos aqui? Eu é o nosso constante companheiro. Eu preciso, eu estou cansado, eu gosto assim. Centramos em nós mesmos. Esquecemos de olhar para o próximo, seja para ajudá-lo ou ser ajudado. O livro Juntos Somos Melhores, nos ensina a estreitar nossos laços de compromissos e influenciar aqueles que estão distantes da vida plena que experimentamos. É tempo de colocarmos a mão na massa e trabalharmos juntos, porque juntos somos melhores. Boa leitura. A gente termina o programa com a Josiane e eu quero agradecer a querida Josiane, a Luciana, a Vânia, Simone, você de casa, a Maria, né? Que está aí, firme e forte, Maria. Maria, puxa. Beijo no coração. Fica com Jesus. Paz. Tchau. Tchau. E o som do seu louvor fez o inferno se calar e o céu desceu naquele lugar, trazendo paz ao rei, como é poderoso o louvor. Ao sonho do seu louvor, as prisões e as correntes que te prendem cairão por terra. Ao sonho do seu louvor, enfermidades, protestantes do inferno cairão por terra. Ao sonho do seu louvor, não há muralhas que fiquem na sua frente cairão por terra. Então, louvo, 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 louvo ao Senhor. Então, louvo, louvo, louvo ao Senhor. A poder no teu louvor. Então, louvo, 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 louvo. Então, tocou daqui sua arpa, louvando ao Senhor, e o sono do seu louvor. Fez o inferno se calar e o céu desceu naquele lugar, trazendo paz ao rei, como é poderoso o louvor. Como é poderoso o teu louvor. Ao sonho do teu louvor, as prisões e as correntes que te prendem cairão por terra. Ao sonho do teu louvor, enfermidades, protestantes do inferno cairão por terra. Ao sonho do teu louvor, não há muralhas que fiquem na sua frente cairão por terra. Então, louvo, 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 louvo ao Senhor. Então ouve, ouve, ouve ao Senhor Acorder o Teu louvor Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim